Fala galera, aqui quem? Fala Fagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e dessa vez com um vídeo bem rapidinho, só atualizando vocês a respeito aí da treta né, da guerra de comida entre o tomatão e o hamburgão né, pra quem não sabe o que está acontecendo o tomate e o hambúrguer estão lutando aí né, numa guerra de comida hashtag team burger e hashtag team pizza e hoje os dois food trucks se encontram aí lá em colinas assombradas eles estão dando volta no mapa o tempo inteiro, praticamente cada 3, 4 dias aí o local onde se encontra esses food trucks estão mudando né, semana passada alguns dias atrás na verdade eles se encontravam lá no parque agradável agora estão em colinas assombradas tá, provavelmente estão procurando algum lugar né para instalar aí a sua, digamos que o seu local fixo né, tanto o tomate quanto o hambúrguer mas é provável que só terá um vencedor nessa guerra né, já que eles estão tretando entre si e bom galera, além disso, ontem lançou um novo emote na loja de itens do Fortnite Battle Royale que é a dança que se chama Lhama Cadabra e o Fortnite né, lá no Twitter oficial, publicou a seguinte imagem né, o seguinte gif aí desse novo emote encanta a competição, obtém o emote Lhama Cadabra na loja de itens aí tem né, os dois magos, as skins de magos que lançaram nessa última semana e ali no meio vocês podem ver que tem meio que uma poção né, de alguma coisa e algumas lhaminhas né, dançando e flutuando ali ao mesmo tempo muitas pessoas apostam que essa será uma tela de carregamento da próxima temporada ou seja, uma tela de carregamento animada que ainda não temos no Fortnite Battle Royale porque pra quem não sabe, eles sempre fazem alguma imagem né, numa temporada por exemplo fazem o lançamento de uma skin na temporada 4 fazem a imagem lá da skin bem bonita e no passe de batalha da temporada 5 essa imagem vai aparecer na tela de carregamento e mano, esse gifzinho aqui ficou bem show aí das duas skins então é possível mesmo sim que ela seja uma tela de carregamento da próxima temporada que se vier realmente pro jogo, também será de uma concept aí da comunidade claro que isso não vai mudar muito mas é uma parada interessante que se vier pro jogo vai ser legal ter vindo aí da ideia da comunidade e além disso, vocês podem ver mano, que eles estão aí num tapete tem uma poção e muita gente pensa que vai ser um novo local que será adicionado no mapa muito em breve tá é uma teoria, obviamente nada né pode ser confirmado que é um novo local vai ser um novo ponto de interesse mas realmente é bem estranho eles terem colocado os dois skins brincando ali com as lhaminhas né e ali com uma poção no meio e está quase óbvio que essas skins estão sim relacionadas com o portal lá do bosque lamorioso já que se vocês olharem bem eles estão ali em cima de um chão de madeira né indicando que seja alguma das casas de madeira lá no bosque lamorioso também então será que essas skins, além de serem cosméticos farão parte da linha histórica do jogo porque eu penso mais ainda né que o robôzão que chegou no mapa tem mais a ver com a história do jogo quer dizer, por enquanto ele não teve nada a ver mas é bem provável que no futuro ele faça alguma coisa no mapa aí chegou essas skins na loja normalzinha não são skins especiais, nada do tipo e junto com elas veio aquele portal aquele teletransporte lá no bosque lamorioso e muitas pessoas falaram que essas skins quando foram lançadas tinham a ver sim com o teletransporte e agora tá mais na cara isso ainda então será mano que essas skins também farão parte da história do jogo? e eu vou achar bem legal que eles adicionem algumas skins aleatórias na loja que também façam parte da história do jogo já que por exemplo, por enquanto só tivemos skins secretas da temporada e skins do passe de batalha participando da história do jogo basicamente né skins normais não participaram na temporada passada teve sim a jaqueta estelar o rex a ursinha rosa e o atemporal lá nas telas de cargamento mas eles não fizeram nada no mapa tá ligado? claro que a jaqueta estelar se transformou na dark bomber depois né mas digamos que fazer alguma coisa no mapa não fizeram ainda por enquanto mas será bem legal né se isso acontecer no futuro do jogo enfim galera e hoje também é dia 18 de novembro vocês não devem saber a maioria de vocês mas hoje completa exatamente dois anos aí do lançamento do meu canal né o primeiro vídeo que eu postei do meu canal foi dia 18 de novembro de 2016 essa data é muito importante pra mim e eu quero agradecer a todos vocês aí que mano em dois anos eu cheguei a mais de 250 mil inscritos eu nunca nunca iria imaginar que isso ia acontecer sério mesmo então muito obrigado a todo mundo aí que está me acompanhando nessa jornada já faz dois anos aí que eu fiz o primeiro vídeo realmente o tempo passa muito muito rápido e eu quero agradecer a todos vocês por isso beleza? mas então é isso galera espero que vocês tenham gostado aí do vídeo mano se você gostou deixa o like porque não custa nada e vai estar me ajudando muito comente aí embaixo o que você pensa dessas skins de magos e feiticeiros né se eles farão parte da linha histórica do jogo ali por causa desse teletransporte das poções e tudo mais e se eles terão talvez alguma referência na sétima temporada de algo digamos que com magia né vai saber e também comente o que você está achando da treta entre o hamburgão e o tomatão quem vencerá essa treta no vídeo de ontem eu falei que o hamburgão está em peso né mais forte que o tomate mas eu vi que o time da pizza aí deu uma reagida eu quero saber como é que está aí se está equilibrado ou não essa treta aí e mande esse vídeo para o seu amigo também para ele comentar o que ele pensa né a respeito aí desse teletransporte das skins de feiticeiros e também dessa treta aí né eu quero saber a opinião de todo mundo aí nos comentários então é isso galera aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu falows e eu fui tchau 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 tchau